Fala galera, eu sou o Brunotts, olha com quem eu estou aqui, com o Dreadboy, o rei das capivaras, eu estou com o Alex Game e Tubes, mano, Poreosa, inclusive, o Poreosa foi o creator, ele é o creator, o rei dos pets, galera, ele que descobriu aqui pra galera como conseguir essa capivara roxa. Eu estou aqui com a galera me divertindo, Dreadboy, vamos ver, tem mais algum outro administrador aqui também, eu acho que só o Dreadboy, né mano, Pandinha Mary acabou de chegar aqui, caraca, tá cheio de creator, tá uma galera bem legal aqui, mano, que top, o Fidelão tá com raiva porque não conseguiu. Que onda galera, eu vou explicar pra vocês o passo a passo, a Roxy acabou de chegar aqui no servidor, vou explicar o passo a passo de como você conseguir essa capivara aqui, velho, no sua versão, no seu nível roxo, cara, é um pouco fácil e ao mesmo tempo complicado. Então antes de começar o vídeo completo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! E aí, Poreosa, me diz uma coisa, você persistiu muito pra conseguir essa técnica e descobrir como consegue essa capivara? Cara, eu fiquei pensando em várias coisas, ó, eu pensei assim, será que eu tenho que vestir a roupa do Dreadboy e evoluir a capivara? Será que eu tenho que treinar ela lá no minigame específico e tal? Mas aí eu fui pensando assim, não, eu vou só evoluir ela e ver o que acontece, também pensei que elas poderiam virar só quando fizesse fusão, né? E aí eu fui evoluindo várias, evoluindo várias, aí quando eu cheguei na quinta ou na quarta, mais ou menos, que eu tava evoluindo, assim que ela chegou no último nível, pufo! Entendi! Então, comigo foi o seguinte, eu vou mostrar pra galera aí o passo a passo, mas comigo foi na quarta, quarta, isso foi na quarta, mas antes eu já tinha evoluído outras, né, lá na esteira e não tava dando certo, aí essa na quarta, na evolução convencional, funcionou! É um mistério, né, que a gente ainda vai descobrir, qual será a porcentagem e tal, isso me lembra um pouco os pokémons, que os pokémons também tem isso, quando você abre um ovo, ele pode vir brilhoso e tal. É, olha, Poreosa, o pessoal comentou aqui nos meus vídeos que tem, além dessa capivara roxa, tem um pet blob roxo também, você sabia disso? Não sabia! Olha, então, vamos revelar isso apenas quando esse vídeo sair, fiquem off aí! Pois é! Ica! Tem um blob roxo e, de fato, o pessoal mandou um screenshot pra mim, apareceu mesmo, então acho que deve ser mais ou menos baseado, ou pode ser um bug no jogo, né, desconfigurado pra capivara e apareceu o blob. Mas, de fato, apareceu um blob roxo. Eu acho que deve ser na mesma linha, né, fazendo a evolução. Bom, galera, então eu vou fazer a evolução da capivara Buddy, a gente precisa deixá-la no nível 5 pra que ela fique roxa. Uma boa notícia que o Poreosa me disse é que, ao ficar no nível 5, parece que ela já vira montaria direto, sem precisar de 3. Então, essa aqui minha tá no nível 2, vou fazer a evolução aqui, neste até o topo. Melhor, até o topo não, né, parkour de pets. Vamos que vamos, vamos tentar dar uma acelerada por aqui. Cara, eu preciso tirar essa capivara, mano. Tem que vir, hein, galera? Todo mundo tá esperançoso aqui no PKXD. E vamos fazer o seguinte, como eu tô aqui concluindo o parkour, quando ela estiver no nível 5, eu volto com vocês, beleza? Então, vamos nessa! Beleza, galera, capivara indo pro nível 5. Será que eu vou ter sorte? Vamos tentar! Não foi dessa vez, então eu vou ficar tentando aqui, evoluindo até o 5, até aparecer essa capivara, galera. Eu não vou desistir, vamos nessa! Vamos lá, galera, pra mais uma tentativa. Capivara indo pro nível 5. Aê, garoto! Consegui, velho! Que top espetacular! Muito bom, velho! Então, deu muito certo. Será que vira montaria direto? Olha, a minha aqui não virou. Será que tá bugado? Eu vou sair aqui deste lugar, né, desta ilha. Vamos ver aqui agora. Pode ser que ela esteja bugada, tá bom, galera? Então, saindo aqui. Vamos ver. Ah, vira montaria sim, mano! Que top, que da hora, que show! Bom, galera, então é isso. Essa dica foi dada aí pelo Poreosa. A gente tá aqui no servidor com os administradores. Tem outros creators. Muito obrigado pela presença, Poreosa. Valeu também por convidar. Ih, cara, melhor ainda falar obrigado por você ter descoberto isso. Você realmente é o creator rei dos pets aqui no PKXD, hein? Oficial agora. É, agora é oficial, ó. Selo, marca, registrada. Valeu, galera. Deixa o like no vídeo. Até a próxima aí. Tchau, tamo junto. Falou, galera.